Você me olha como se não visse Você me apaga como se eu morresse Você me aquece como se esfriasse Você me beija como se mordesse Você me toca como se quisesse E esqueci que já foi meu um dia Mas já foi Você foi, você foi, você 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 foi E tão bom, tão bom O teu problema é te desesperar Divisão, eu não sou invisível O teu problema é coração, não sou impossível O teu abraço cada vez é mais inatingível O teu amasso está provado, é mesmo em outro nível Você foi, você foi, você foi Olha pra mim, um olhar não custa nada Quem sabe assim, você topa essa parada Olha pra mim, já não posso me ver Quebrei o espelho, escolhi te ver Você me olha como se não quiser Você me aquece, me deixa eu topo Como se não topo, como se quiser Você foi, você foi, você se vê Você foi, você foi, você foi, você foi Você foi, você foi, você foi Você foi, você foi, você foi Obrigado.